Bora, bora. Vai, Bruno! Isso vai pro vídeo. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, estamos aqui com alguns poucos youtubers. Não é só o Deco. Tem mais. O link dele tá na descrição também. Aqui embaixo. Tem uma galera aqui, ó. É isso aí, peixinha. Fala, galera, galera. A Memo, o Memo e o Yaga lá. Royale News. Royale News. Vai tá na descrição também. Rapaziada, todos os canais vão tá na descrição aí, só zoeira. Bom, é o seguinte. Nós estamos aqui em sete youtubers. Isso mesmo, seis canais aqui hoje. E vamos fazer uma zoeira. Nós vamos jogar aqui no duelo da coroa. E cada um vai botar uma tropa daquele estilo claro bem. Então, rapaziada, fica ligado que o barato vai ficar louco, irmão. Então, se liga só que o negócio vai ficar doideira. Soba. Zap na cabeça. Vamos começar, galera. E eu vou escolher aqui. Vou iniciar e vou escolher a primeira carta, rapaziada. Foi. Batalha. E vamos lá. Vou escolher a primeira aqui pra começar mal pra caramba. Vamos de... De guardas. Opa, vamos de venenão. Bora. Bora, bora. Ixi. Ah, eu sou muito ruim pra escolher. Tira o dedo, rapá. Ó, é que o Zap é da cabeça aos pés. Mas, bem, Zap não. Zap é da cabeça. Cabeça aos pés. Tá bom, vai. Vai começar a batida. Meu Deus. Vai, meu irmão. Mandou chorinho. Vamos, time. Nossa, meu Deus. Tá. É isso aí, ó. Vai ter que ser essa carta aqui, ó. Vai, bora. Vamo que vamo, vamo que vamo. 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 Estrategia, estrategia. E agora? O que agora, boteiro? Estrategia, mano. Estrategia. Nossa, mano. Packs. Valeu, moleque. Vamo. Nossa, vai dar merda. Que que tá acontecendo aí, mano? Vamo, vamo, vamo. Que que... Oi? Não vai dar o que fazer, mano. Não vai dar o que fazer, mano. Não sei o que fazer. Vamo, vamo, vamo aqui. Meu Deus. Que isso, Brunão? Tá, calma. Que que tá vindo? Bruxa? Tem que esperar um pouco, né? É, vamo, vamo. Isso aí. Sem muitos problemas. Vamo lá. Tá vindo a bruxa o Baby Dragon aqui. Vai dar conta da bruxa. E aí, ó. Tô sem assistir. Tem um. Meu Deus. Pá. Aqui. Envenenar tudo ali, ó. E boa. Passei. Ah, agora ele me deu um grande problema. Nossa. Vai dar merda. Vai dar merda. Toma. Ai, meu Deus. Me trago a pecona. E aí? Eu vou comer algo. Vai, toma. Mandou joinha. Vamo, vamo. Brincadeira. E aí? Que que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar ligar só alguma coisa. Ah. Usou a bruxa. Dá ótimo. Dá troncada na piranha. Tá boa. Se vira. Ele tem ventiço? Amor, amor, amor. Tá. Calma aí. Eu vou ter que jogar. Não, eu não joguei nenhuma. Não, eu não joguei nenhuma. Não, eu não joguei nenhuma. Vai, bora. Tá valendo? Só de sacanagem? Vamo, 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 vamo. Deixa eu ver. Vamo te ver. Vamos errar tudo. Vamo tacar esse lavão ali, mano. E aí? Ah, não. Taquei na frente. Meu Deus. Vamo lá. Vem, 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 vem. Vamo, vem, vem. Vamo, vem, vem. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá bom. Estamos aqui. A gente fez pegar do outro lado. Cara, vou segurar um pouco. Segura. Se nuca. Vai, aqui. E aí, Zedô. Zedô. Tronqueira. Vai. Nossa, só me dá um problema. Se vira. Se vira. Ai, meu Deus. Toma, segura a pecona. Vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caraca, moleque. Acho que tá ruim. Só pelo jeito que vocês falaram aí. Tá, deixa eu pensar. Não, tamo lá um, tamo lá um. Vamo, vamo, vamo. Tô mandando a já virar. Tá. Vamo, vamo. Vamo, 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 vamo, vamo. Não tem nada. Tem que ser as três lágrimas. Vamo, vamo de guarda. Tá. Passa, passa. E, e, quem é que mais? Só vai. Só vai. Defende o outro lado. Dá, dá, dá a ponta aí. Nossa. Olha como é que... Então, isso aqui. Bom, é isso aí. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, meu macho. Caraca. Ah, foi um bonde, mano. Perdemos. Como perdemos? Não. Não pegou. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tô triste. Eu não. Perdemos, galera. Foi muito mal. Foi muito triste. Não deu o canal, ganhei. Mas... Eu vou editar pra fazer a gente ganhar de alguma forma. Tô triste. Rapaziada, agradece aí todo mundo. Obrigado, gente. Tô triste. Tchau. Todo mundo muito feliz. Valeu, pessoal. Valeu, Declão. Valeu, rapaziada. Vão, galera. Nós vamos aí fazer mais vídeos, então, no canal do Gustavo. No canal do Roialy Mills, do Iago. E no canal Memu Macho e Memu Fêmea, Memu Play. Nós vamos ter também vídeos, então, cola lá. Os links vão estar aqui na descrição, menos no do xuxo, que eu não gosto dele. E é isso aí, rapaziada. Então... Falou! Srape na cabeça, moleque! Meu Deus!